Essa Cantiga Quando eu chego na roda, eu pego no berimbau Me dá um arrepio danado, uma vontade de jogar Vem do pé na cabeça, que eu não sei como explicar Uma carga de energia, força do santo orixá Leleleô, leleleá Mas a roda está boa, e o coro de abala Leleô, leleleô, leleleá Leleleá no som do berimbau, faz o corpo arrepiar Leleô, leleleô, leleleá Uma cantiga bem cantada, faz o capoeira pular Leleô, leleleô, leleleá Mas a roda está boa, e o coro de abala Leleô, leleleô, leleleá Leleô, leleleô, leleô, 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 leleô